Música Galera, olha só, tem um convite muito legal pra você no dia 20 de março E a Luara que vai falar pra vocês, né Luara? Olá pessoal, tudo bem? Dia 20 de março aqui em Rio Claro No Floridiana Tennis Club vai ter a escolha da rainha do rodeio Do Rio Claro Rodeio Festival E os ingressos pra quem quiser vir, compara... Vê também aí, né, o show, rio, conferir tudo, tudo mais fácil Você quer saber do rodeio? Você vem no escritório Você quer saber do Rio Claro, do, perdão, Bruno e Marrone? Você vem aqui no escritório Nós temos o mapa do evento, nós temos todos os ingressos de todos os setores Ainda temos mesas disponíveis E vamos lá com a gente, escolher a corte real do Rio Claro Rodeio Festival Legal, então dia 20 pra vocês aqui em Rio Claro no Floridiana Tennis Club Isso aí, a gente da TVA É claro que nós vamos estar aqui em Rio Claro pra mostrar tudo pra vocês aqui em primeira mão, tá certo? Tak com vocês... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí